Minha amiguita, meu amigo, da Munha, Armada, Maraduio e Grupo de Estão Juntos. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a vocês, que tem e minha. Valeu, Richard. Que maravilha. É biscoito ou bolacha, porra? Bolacha! Vai, quer? Bolacha! Bolacha! Vai, quer? Bolacha, bolacha! Bolacha! Luka na sua mão. Adelante, o meu amigo, do que agora? É rádio na sua mão. Não vai para o seu plano, não vai para o seu plano. Não vai para o seu plano. Não vai para o seu plano. É rádio. Vou pegar o seu plano. É rádio. Sinto. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Tchau. 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 Batalha do Armada, ele vai tomar a sopa do Tau de Suor no final desse show. Júpiter! Esquerda, meu nome é o irmão Fernando Domingos da Guitarra! É o irmão! Júpiter. Minha prisão vai tomar a sopa do dirigivo a voz! Ajuda a gente no coração, por favor. Rapalha do Armada... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL